Boa tarde a todos, aqui quem fala é o aluno Mauro Rodrigues, do curso de Direito da Unirio. Hoje eu vou apresentar para as jornadas de iniciação científica o trabalho intitulado Acordos Internacionais Adotados pelo Brasil no âmbito da propriedade intelectual. Sobre a orientação da professora Débora Sischel. Antes de adentrar no escopo do trabalho em si, eu gostaria apenas de conceituar o que é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, em suma, é um conceito que visa positivar direitos a respeito de produtos do processo de conhecimento, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Então a propriedade intelectual engloba tudo aquilo que vem da criação humana. As marcas, as patentes, os direitos autorais, a rádio de difusão, as invenções de modo geral, os desenhos industriais, os direitos conexos e as novas variedades de planta. Ou seja, tudo aquilo que é advinda de um processo de criação da mente humana pode ser englobado pela propriedade intelectual. Dando continuidade, os acordos internacionais de propriedade intelectual, sejam eles de cooperação, sejam eles para dirimir diretrizes sobre o sistema de propriedade intelectual no mundo, independente do seu objeto de modo geral, eles vieram se tornando cada vez mais importantes com a globalização. Como a propriedade intelectual, desde seus primórdios, seu surgimento, ela veio sofrendo importantes mudanças conceituais e adaptações, as mudanças conjunturais impostas pela sociedade, o sistema de proteção da propriedade intelectual veio se tornando cada vez mais uniforme. Com a preocupação da proteção internacional das criações humanas, que tem por objetivo principal garantir um direito de exclusividade sobre uma criação, criaram-se novas relações e diretrizes para que os países estivessem em sintonia, e assim buscaram-se meios para ordenar a API no âmbito global. Com isso, criaram-se os primeiros acordos internacionais, posteriormente, os órgãos para dar diretrizes e tornar mais uniforme a propriedade intelectual no âmbito internacional. Em razão disso, surgiram os primeiros acordos internacionais e acabaram se criando os órgãos que dariam diretrizes e tornariam mais uniforme a propriedade intelectual no âmbito global. O objetivo disso era evitar uma desregularização tão grande que causasse um cenário de caos mundial, no que tange a propriedade intelectual. E também isso servia como modo de garantir uma certa segurança jurídica nos próprios países que adotavam os acordos. Pois bem, a adoção dos tratados internacionais de propriedade intelectual no ordenamento jurídico brasileiro requeriu uma atuação conjunta do Poder Executivo e Legislativo. Isso porque a negociação e assinatura de um tratado é de convenção do Presidente da República. No entanto, após a sua assinatura, esse tratado é submetido ao Congresso para ser aprovado, e após isso, ser remitido novamente ao Executivo para sua promulgação. Portanto, adotar e pôr em vigor um tratado requer uma quantidade de tempo grande e uma atuação conjunta. Assim, embora demande-se um certo laboro para a adoção dos tratados internacionais, o passado do Brasil nos mostra que a adesão dos tratados, como A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual, comumente conhecida como CUP, A Convenção da União de Berna, que versa sobre os direitos autorais, O Acordo TRIPS, que significa Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, e mais recentemente, o Protocolo de Madrid, que versa sobre as marcas internacionais, evidencia que a realização desse estudo é de relevante valor social, já que ele tem por objeto uma análise do impacto da adoção desses acordos no Brasil. Portanto, o objetivo desse trabalho é o de avaliar como a adoção desses acordos impactou no universo dos ativos de PI no cenário brasileiro, comparando como acontecia em períodos anteriores a adoção desses acordos e como a proteção dos ativos se alterou após a proteção desses acordos. Como metodologia, foi feita uma análise dos dados referentes à proteção dos ativos de PI antes e após a adesão dos acordos internacionais, com mais enfoque no recente Protocolo de Madrid, como estes impactaram no sistema brasileiro de proteção à PI de modo geral. Para isso, foi realizada uma coleta de dados divulgados pelo INPI, que é um estudo nacional de responsabilidade intelectual, uma pesquisa de jurisprudência nas turmas especializadas, naturalmente, que são do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde encontram os especializados, nos tribunais de justiça estaduais e no Superior Tribunal de Justiça e STF. Como resultado parcial da pesquisa, tem-se que a análise dos dados trazidos pela pesquisa jurisprudencial e do INPI, notou que em uma análise preliminar no que se refere ao investimento das pessoas estrangeiras, sejam elas físicas ou jurídicas, na proteção de seus ativos no Brasil, mostrou que a adoção desses acordos traz uma certa segurança para realizar o procedimento de proteção do ativo. Por conta da interdisciplinaridade desse estudo, a metodologia utilizada foi uma análise de dados referente à proteção dos ativos da propriedade intelectual antes e após a adesão dos acordos internacionais, dando mais enfoque à recente adoção do Protocolo de Madri. Naturalmente, como essa adoção impacta ou não no sistema brasileiro de modo geral. Para isso, foi realizada uma coleta dos dados divulgados pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, uma pesquisa de jurisprudência nas turmas especializadas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1, os Tribunais de Justiça Estaduais, no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e no Supremo Tribunal Federal, que é comumente chamado de STF. O resultado parcial da pesquisa demonstrou que, na análise preliminar dos dados, pode-se tirar três conclusões. A primeira é que, no que se refere ao investimento de pessoas estrangeiras, sejam elas físicas ou jurídicas, na proteção de seus ativos no Brasil, a adoção dos acordos internacionais traz uma certa segurança para realizar o procedimento de proteção. A segunda conclusão é que a adoção dos acordos também é eficaz para garantir que os estrangeiros possam se insurgir contra terceiros que, porventura, infrijam um ativo de sua estularidade, não protegido no Brasil. Um exemplo claro disso que a gente pode citar é o artigo 6bis da CUP, que garante aos titulares estrangeiros que não tenham seu ativo depositado no Brasil que eles possam cancelar ou se insurgir contra terceiros que, porventura, tenham tentado proteger ou infringir estes ativos no país, que ainda não possuem proteção. A terceira conclusão é que a adoção desses acordos, de uma forma geral, cria um cenário positivo para atrair investimentos estrangeiros no país. naturalmente, porque as empresas que desenvolvem invenções por pesquisa e desenvolvimento ou trabalham com uma forte proteção de marca, elas querem o direito de exclusividade no país. Portanto, de todas as considerações e conclusões trazidas, a gente pode perceber que a adoção dos acordos internacionais no âmbito da PI cria uma certa segurança aos estrangeiros para iniciarem suas atividades no Brasil ou tecerem algum tipo de investimento, o que também se dá por conta da globalização ter tornado insubsistente a presença de leitos próprios para regular a propriedade intelectual. Isso se elas forem, claro, completamente desconexas das diretrizes internacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto